No sul do Brasil, o clima não tem ajudado os produtores rurais neste ano. A reportagem é de Ticiano Kessler. O açude agora está cheio, mas no primeiro semestre quase secou. A falta de chuva prejudicou a produção de frutas e verduras na propriedade em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. Para evitar prejuízos, o Vicente teve que investir num sistema de irrigação. Este ano deu um susto bom para os agricultores e agora tudo que envolve o clima preocupa bastante a gente. A seca deste ano derrubou em 30% a colheita de grãos no Rio Grande do Sul. O estado ainda enfrentou dois ciclones, muita chuva e inundações. E ainda teve granizo. Nos últimos meses, períodos de muito frio e geada. Resultado, prejuízos na produção de frutas delicadas, como o pêssego. O Rio Grande do Sul é um ponto de encontro entre calor e frentes frias, o que gera muita instabilidade por aqui. Apesar de comuns fenômenos como ciclones, têm sido mais intensos nos últimos anos, segundo a avaliação de especialistas. E 2020 ainda promete novos desafios para quem produz alimentos. O fenômeno laninha, que é o esfriamento das águas do Oceano Pacífico e que reduz as chuvas no sul do Brasil, deve marcar os próximos meses, dando dor de cabeça para os produtores rurais. E com um fenômeno que ajuda nessa condição de chuvas menos volumosas e menos frequentes, então a gente acende o sinal de alerta agora para esse prognóstico um pouco mais estendido.